Olá, é previsto tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Os termômetros chegam a marcar 35 graus. No Vale dos Sinos podem ocorrer pancadas de chuva à tarde com os termômetros registrando mínima de 22 e máxima de 33 graus. No Vale do Paranhano é previsto predomínio de sol pela manhã, mas à tarde chove. A temperatura oscila entre 22 e 32 graus. Sol aparece pela manhã no Vale do Caí e à tarde deve chover. A mínima é de 21 e a máxima pode marcar até 33 graus. Tempo instável na região das Hortências nesta terça-feira, onde os termômetros não sobem muito. À tarde chove, registrando máxima de 26 e mínima de 19 graus. No litoral norte, sol e nuvem se revezam durante o dia, podendo chover somente à tarde. A temperatura fica entre 24 e 29 graus. Em Gravataí região, o dia terá variação de nebulosidade, como todas as outras regiões. Os termômetros oscilam entre 21 e 33 graus. Legenda Adriana Zanotto